Vamos para o quarto jogo da noite, Corinthians e Ibis, promessa de um grande jogo, o líder é Ibis, encarando o Corinthians que vem embalado na competição. Arremesso lateral já cobrado pelo Torinho, Marcelinho, troca passes da equipe do Corinthians, cabeça, o Rogério fez o corte, cabelo, bola acabou saindo, mais um arremesso para a equipe do Corinthians. Olha o Corinthians chegando, com perigo, o jogador do Ibis. O Torinho, esse esforço, evita a saída da bola, bateu para o gol, Lely. Acabou errando o alvo, zero, Corinthians, zero também para o Ibis. Quarto jogo da noite, você acompanhando ao vivo no canal Casa de Type Sport. Rogério protege, deixa a bola sair. Posse de bola é do Ibis. Torjau. Kiko. Desarmado, ele luta, briga, se entrega, fica com a bola. Cabelo de primeira para o Torjau. Bateu para o gol, chute perigoso. Assustou o goleirão do Corinthians. Permanece zero a zero no placar. Marcelinho. Lely, toca mais atrás no Marcelinho. Marcelinho. Cabelo. Rogério, Kiko. Cabelo. Tem toda a evolução? Para o VH. Arremesso lateral para o Corinthians. Está vendo o Corinthians, Matheus. O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Falta já cobrada pelo Tourinho Marcelinho Lely Vai trocando passes do Corinthians Matheus bateu Olha o Corinthians chegando A bola acabou explodindo Na defensiva do Ibis Na sequência Marcelinho chutou A bola bateu na parte superior da arena Posse de bola da equipe do Ibis Permanece 0x0 no placar O Corinthians vai pressionando Lateral, lateral Vamos, vamos Pega Bandeira Rogério No mano a mano Tá na fogueira Tojal deixou a bola sair Arremesso lateral é pro Ibis Bandeira Deixou pro quê? Que ele bateu pro gol A bola acabou subindo demais Posse de bola É da equipe do Corinthians Torinho Marcelinho Troca passes do time do Corinthians O Ibis espera no seu campo defensivo Matheus Marcelinho Girou Bola acabou saindo Passa de bola ainda do Coringão 0x0 no placar Lele Girou bonito No meio de um De dois De três Vai conduzindo bola Só jogando o Rogério Com o VH Ele tentou o passe pra frente Pro Kiko Foi muito forte Ficou tranquilo Pro goleiro do Corinthians Bandeira Fez o corte Tocou no Torjal O passe foi muito forte Mas ele evitou a série da bola Foi pro mano a mano Fez a inversão Pro Bandeira Não conseguiu Domínio Na verdade era o cabelo O passe de bola É do Corinthians Lele Ele protege Domina Sai jogando com o goleiro Do Corinthians 0x0 no placar Primeiro tempo de jogo Olha o Torjal Conseguiu a roubada de bola Pro Bandeira Devolveu Bateu pro gol Bateu pra fora Quase, quase Entra a garrapa dura Lele Lele Marcelinho Bateu pro gol Último toque Foi do Kiko Passa de bola do Corinthians Vai embora na área Passou por todo mundo Torjal Boa bola pro Kiko Fez o break Girou Ele recomeça Com o camisa 10 E o Torjal Saiu meio esquisito O goleiro do Corinthians Mas A intenção foi boa Fez a antecipação E conseguiu o corte Olha o cabelo Bateu pro gol Chute Saiu fraquinho Sem perigo algum Permanece 0x0 No placar Torjal Tocou no Kiko Ele bateu Pro gol Uma bomba Tava ligado O goleiro do Corinthians Fez a defesa Carrinho forte Em cima do Bandeira Falta perigosa pro Ibis Cobrança O Torjal Concentrado O jogo tá parado Tem jogador do Corinthians Recolocando a chuteira É o Marcelinho Agora sim O Marcel autoriza A cobrança do Torjal Olha o VH Bateu pro gol Último toque Foi do Marcelinho Rogério Rogério Fala no Kiko Rogério Levanta a cabeça Toca no VH Trocando passes A defensiva do Ibis Torjal Rogério Ameaçou o chute Ele toca no VH VH foi pra linha de fundo Bateu cruzado Aposto de bola É do Corinthians Afastou o Marcelinho Do jeito que deu Rogério VH Kiko Se perder aí complica Acionou o Rogério Sojal Ameaçou o chute Ele preferiu o passe Pro Bandeira Devolver Vai pintar o gol No travessão Chute do VH Essa bola não entrou Se der replay Lá entra Boa troca de passes Ofensivas do Ibis Quase quase Primeiro gol Último toque Foi do Rogério Comprou rapidinho O Matheus Bola volta Pra posse do Ibis Torjal Rogério Torjal Vai trocando passes O Ibis Cabelo Torjal O Torjal Tentou Passa em profundidade Pro Bandeira Levou a melhor Corinthians Olha o Matheus Bateu pro gol Bateu pra fora Só jogando o Saruê Com Bandeira Boa bola Pro VH Caracara pro gol Vai pintar o primeiro Na trave Não entrou de novo Segunda Bola na trave Tá a equipe Do Ibis Vai dando sorte O Corinthians Já podia estar 2x0 No placar Rogério Bandeira Rogério VH Matheus Bandeira Vai pintar o gol Tá na rede Gol Dreamers Um gol contra Acabou Matando o goleirão Do Corinthians Pegou no contrapé Matou ele do lance 1 para o líder Ibis 0 para o Corinthians O Ibis É melhor no jogo Teve duas bolas Na trave Conseguiu abrir O marcador Mas tem muito jogo Pela frente Lely Pega a luta Briga Tá valendo tudo isso aí Agora a bola acabou saindo Arremesso lateral para o Ibis Já cobrado Tojal VH Tojal Bandeira Torinho Deixou para o Wesley Ainda Torinho No meio de 1 De 2 Sai jogando errado Bandeira Bandeira Último toque Foi na jogada do Corinthians Arremesso lateral para o Ibis E vacilou o cabelo Olha o Matheus Passe muito forte Chegou o Tojal Ficou com ela Bandeira Que bolão Para o Kiko Ele tentou a finalização A bola voltou para ele Ele recomeça com o goleirão Saruê Rogério Ele recomeça com o Saruê Kiko Último toque foi do jogador do Corinthians O Bandeira Acabou Tocando errado Arremesso lateral já cobrado Torinho Bateu para o gol A bola explodiu em cima do Rogério Arremesso lateral Para a equipe do Corinthians Marcelinho Bateu para o gol Mais uma vez Faz o corte do Rogério Marcelinho Torinho Sai jogando a defensiva do Corinthians Marcelinho Bateu para o gol Bola acabou explodindo em cima do Tojal Rogério Só jogando errado Olha o Matheus Lely Bateu para o gol Gol do Corinthians Lely Camisa 10 Empata aqui na Arena 8 Deixa tudo igual Agora está lá O Corinthians Tem um Lely É o nome dele Um também para o Ibis Jogo promete Tudo igual aqui na Arena 8 O Wesley A bola sobrou para o Torinho Ele deixou sair Arremesso lateral para o Corinthians Olha o Corinthians Vira 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 Gol Do Corinthians Wesley Camisa 4 Boxeador Meteu uma sequência Ali de golpes Olha lá Jack Chan O Corinthians Agora tem 2 1 Para o Ibis Que tenta dar a resposta De imediato Marcelinho Bateu para a frente Arremesso lateral para o Corinthians Rogério Cabelo Olha o Torinho Bateu para o gol Só jogando o Marcelinho O Wesley Você acompanhando tudo ao vivo no canal Casa de Type Sport O Brasileirão Fute 7 Quarto jogo da noite Toninho Boa bola O Wesley vai pintar mais um na trave Quase Quase é o terceiro do Corinthians Chegou o Lely e fez o corte Arremesso lateral para a equipe do Ibis Tojal Não conseguiu evitar a saída da bola Arremesso lateral é do Corinthians Que vence por 2 a 1 no placar Matheus Antecipa o Torjal Ficar com ela Ainda Torjal Bateu para o gol Chute saiu fraquinho Passa de bola do Corinthians Passe de bola do Corinthians Mateus Torinho Bateu para o gol Chute foi travado Olha o Torjal Chegou o Marcelinho Passe de bola É do time do Ibis Toque do cabelo Bateu na parte superior da arena Passe de bola É do Corinthians Marcelinho Torinho Matheus Olha o Kiko Aciona o bandeira Vai ter que ir para a jogada individual Carregando Conduzindo Bateu cruzado Chute para fora do Torjal Permanece 2 a 1 para o Corinthians Torinho A gente passa o passo em profundidade A bola fica tranquila Com o Rogério Corumba Foi para a jogada individual Queria faltar o árbitro Apenas marcou De maneira correta Arremesso lateral Corumba Olha o bandeira Girou bonito Vai pintar o gol Bateu na trave Quase Quase o empate do Ibis A terceira bola na trave Já da equipe do Ibis Hoje Não vai dando muita sorte Torinho Bateu de longe A bola explodiu no Rogério Matheus mais uma bomba Mais um corte do Rogério Arremesso lateral Para o time do Corinthians Matheus Matheus O Hábio está marcando Falta do Corumba Para o time do Corinthians Que vence por 2 a 1 No placar Toma a distância O Matheus Próximo também é o Torinho Vai ficar com ele Bateu para o gol Catou firme Goleirão Saruê Bela defesa Goleiro Do Ibis O bola acabou pegando A mão do Kiko Já cobrado Matheus Acionando o Torinho Ele foi para a linha de fundo Fez o cruzamento Acionamento Mais uma arremessa Essa troca dessa vez É para o Corinthians Que tem pressa Ele mandou voltar Conapito Árbitro final De primeiro tempo Dois Segundo tempo de jogo Bola rolando Dois Para o Corinthians Um Para a equipe do Ibis Promessa de um grande Segundo tempo Vamos ver como é que vai se comportar A equipe do Ibis A liga da competição Com esse placar de verso Lely Matheus Último toque Foi do jogador do Ibis Posta de bola É do Corinthians Vai chuveira na área Quem é que sobe? Afasta a bandeira de cabeça Amém lateral já cobrado Rogério de cabeça Afasta o perigo Cabelo Breca Tocando bandeira Aí acabou tocando nas costas Olha o Matheus Bateu para o Bela Defesa do Saruê Afasta mais um Rogério Jogo fica aberto Olha o Matheus Girou Vai pintar o golaço Gol Do Corinthians Um golaço Do Matheus Girou bonito Finalizou Sem chances Para o goleirão Saruê que nada pode fazer Agora está lá O Corinthians tem três Um para o Ibis Tem que correr atrás do prejuízo Tojal Acerrado Olha o Wesley Bateu Para o gol Do Corinthians Mais um Wesley O nome dele O segundo dele Na partida Um chute de longe Despretencioso O Saruê nada pode fazer Agora está lá Vai virando goleado Quatro Para o Corinthians Um para o Ibis Olha o Bandeira Boa bola Para o Tor já Na cara do gol Vai pintar mais um Que chão Se teve o Ibis De voltar para o jogo Houve desvio Possa de bola É do time do Ibis Tem pressa o cabelo 4 a 1 no placar Tem muito jogo pela frente Matheus Wesley Toca mais atrás Marcelinho Saiu jogando errado Possa de bola do Ibis VH Lely Bandeira Bandeira mesmo Caído Conseguiu fazer o corte Dessa vez a bola Saiu O Corinthians Sai jogando Olha o Wesley O Wesley Torinho Marcelinho Vai buscar a bola O Lely Matheus Desarmado pelo VH Sem falta Olha o VH Meio de 1 de 1 de 2 Deixou para o Bandeira Batou para o gol Boa defesa do goleirão do Corinthians Acabou o campo Acabou o campo para o Marcelinho Arremesso lateral do Ibis Na cobrança do Tajau Bandeira Matheus Matheus Rogério Fez o corte VH VH Mais um corte do Matheus Arremesso lateral Para a equipe Do Ibis Marcelinho tentou sair jogando Bola bateu na parte superior da arena Aposta de bola É do Ibis Pega O Ibis não se entrega Tenta Encontrar espaços VH Adicionando O Bandeira Chegou o Tourinho Fez o corte Olha o cabelo Bateu Para o gol Para o Ibis Cabelo Camisa 8 De longe Um belo chute Para voltar para o jogo A equipe do Ibis Agora está lá 4 Para o Corinthians 2 Para o Ibis E tem jogo Tem muito jogo pela frente Está viva a equipe do Ibis no jogo Vamos ver como vai se comportar o Corinthians Você vai sentir o gol Ou você vai para cima Fez a inversão errada do Bandeira Matheus Rogério Está jogando errado Olha o Wesley bateu de longe A bola fugiu em cima do Rogério Marcelinho bateu para o gol Olha o frango O gol Do Corinthians Aceitou o Saruê A bola passou entre os braços dele Eles um chute defensável É o quinto Do Corinthians Dois para o Ibis Lá vem o Corinthians Com o L Acabou errando o passe Cabelo Toca mais atrás Para o Rogério Bandeira E tentou O passe A profundidade Para o VH Antecipou o goleirão do Corinthians E ficou com ela Posta de bola Da equipe do Ibis 5 a 2 no placar Vai perdendo O líder é Ibis Mais uma Tojava Não conseguiu o domínio do Bandeira Que hoje Não está bem no jogo Ele é sempre um dos destaques Dessa equipe do Ibis Passo de bola Da equipe do Corinthians Não tem pressa Vence por 5 a 2 Rogério Bandeira Passei errado Matheus Desarmado Marcelinho Cabelo Bola passou por todo mundo Posta de bola do Ibis Vai jogar na bagunça Marcelinho de cabeça Faz o corte Rogério Cabelo tentou Colocar de muito longe Sem perigo algum Vamos lá Se 5 a 2 Rogério Rogério Lely Cabelo 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 Wesley. Turinho. Matheus. Desarmado. PH. O Ibis não se entrega. Pátio de longe. Houve desvio. Posse de bola. É da equipe do Ibis. Perde por 5x2. Tem pressa. Cabelo. Desarmado. Bola volta. Bandeira tentou o cruzamento para o cabelo. Passou por todo mundo. Posse de bola é do Corinthians. Turinho. Arriba o Santarau já cobrado. Torjau. Colocou o cabelo. Bateu para o gol. Posse de bola. O Corinthians vai administrando. Vai conquistando a vitória importante. VH. Rogério. Torjau. Fez o corte de Matheus. Olha o Corinthians. Para matar o jogo. Pode estar pintando mais um. Acabou vacilando. Torjau. Wesley. Girou. Tocou no lado. Ele bateu para o gol. Uma bomba. Bateu para fora. Está jogando o goleirão Saruê. Rogério. Torjau. Último toque foi do jogador do Corinthians. Arremesso a tela do Ibi já cobrado. Passa errado. Arremesso a tela para a equipe do Corinthians. Vai vencendo com tranquilidade a equipe do Ibi. Torinho bateu para frente. Prolele. Antecipou o Tojal. Acabou sendo desarmado pelo Marcelinho. Bola acabou. Ficando com o time do Corinthians. Matheus. Tocou mais atrás. Prolele. Chegou fazendo o corte. Posta de bola é da equipe do Ibi. VH na cobrança. Tojal. Boa inversão. Fica com a bola. O cabelo. Devolve para o Tojal. Ele vai para a jogada individual. A bola volta para a equipe do Corinthians. Torinho. 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 Você acompanhando tudo ao vivo no canal Casa de Type Sport no YouTube. Transmissão simultânea. Pode curtir o que rola aqui na Arena 8 e lá na Arena Gulaço. Esse é o quarto jogo da noite. Daqui a pouquinho vamos para o último jogo da noite. Vai ver se a tela já cobrada. Matheus. Lely. Matheus foi fominha. Poderia ter tentado o cruzamento. O bolo bateu na rede pelo lado de fora. Posta de bola é do Ibi. Torjau. Rabelo. Rogério. Pateu pro gol. Pegou mal na bola. Posta de bola é do Corinthians. Coríntias. Reposição muito forte do goleiro do Corinthians. Tem pressa a equipe do Ibi. Rogério. Rabelo. E aí vai vai para o Rogério. Bandeira recomeça com o Saruê. Boa bola. O cabelo tem espaço. Bateu para o gol. Bela defesa. Do goleiro do Corinthians. Bola na área. Rogério. Bateu para o gol. A bola explodiu em cima do Torinho. Posta de bola é do Ibi. Bandeira. Se esforçou o Matheus. Não evitou a cida da bola. Impresso o Ibi. Wesley. Desarmado. Cabelo. Kiko. De primeira ele tentou. o Tojal. Tentou. Finalização. VH. Bola explodiu no jogador do Corinthians. Olha o VH defesaça do goleirão do Corinthians. Salvou. Que seria o terceiro gol do Ibi. Kiko. Marcelinha fez o corte. Olha o cabelo. Limpou. Clareou. Bateu. Mais uma. Bela defesa do goleirão do Corinthians. Vai salvando. O Coringão na noite de hoje. O Bandeira pegou errado. Acabou errando o alvo. Permanece 5 a 2 no placar. Chegou o Corumba fazendo o corte. vai chegando. Com perigo Você acompanhando tudo Ao vivo faltando 6 minutos Tem jogo, tá vivo Tá vivo no jogo Ibis Olha o L Tá com o Matheus Impresso o Kiko O Ibis tenta pelo menos o empate Diminuir o prejuízo Vai perdendo por 5 a 3 Rogério, Kiko Ainda é Kiko Bateu pro gol A bola explodiu em cima do Matheus Passa a bola da equipe do Ibis Acabou cobrando errado A cabeça atrás já cabrada pelo Lely Bateu pro gol Bateu pro gol Você acompanhando tudo ao vivo no canal Casa de Type Sport 5 para o Corinthians 3 para o Ibis Segundo tempo de jogo O Leirão Sarue fica com ela Rogério Sai jogando errado Olha o Torinho Ele pega bem na bola Ameaçou o chute Pateu para o gol Uma bomba Tem pressa a equipe do Corinthians Rogério Acabou não dominando Legal a bola passou Tem pressa o Corinthians Olha o Leirão Vai pintar o golaço Gol do Corinthians Charles Lely O segundo dele na partida Um chutaço Do Lely Uma bomba É o sexto do Corinthians no jogo Segundo do Lely Vai vencendo Seis a três Matheus Ameaçou o chute 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 Jogou com ela Tem pressa a jogar Com o Rogério Lá vem o Ibis De pé em pé Tentando chegar Tentando completar Marcelinho Bateu pro gol Do Corinthians Marcelinho Faz o sétimo gol Do Corinthians Um golaço de muito longe Sem chances para o goleirão Saruê Se acompanhando tudo ao vivo Bandeira Você acompanhando Com exclusividade no Youtube Olha o VH É uma faltadura Do Marcelinho por trás Recebe o cartão amarelo bem aplicado Falta perigosa Para a equipe do Ibis E vive uma noite difícil Sendo goleado pelo Corinthians Que cresce na competição Obrigado 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 Na cobrança o Kiko Agora sim, todos os arbitragem do Kiko Duplo gol, tá na rede Quando apita o árbitro final de jogo Vamos pro último jogo da noite Se você curtiu ao vivo no canal Casa de Tepesport Olha o Lima, desarmado, sem falta Levem ao Flamengo, na primeira chance ofensiva do jogo Bateu pro gol Bola acabou explodindo na defesa do Grêmio O posto de bola é do Flamengo, já cobrado Bola muito forte pro Fofão Então o arremesso lateral é pra equipe do Grêmio Na cobrança o Lima Vai trocando passes da defesa do Grêmio Olha o Tram Ainda o Tram Pressionado Ele toca no Lima Bola acabou saindo Arremesso lateral pro Flamengo Imperador Altram Altram Arremesso lateral já cobrado Lima Vai girando, vai trocando passes do Grêmio Ainda Lima Johnny Johnny No pé de ferro levou a melhor Altram O Johnny tentou o cruzamento Tava esperto goleirão do Flamengo Fez a defesa Passa de bola do Grêmio Passa de bola do Grêmio Passa de bola do Grêmio na cobrança do Johnny Vai chover na área Quem aqui sobe afasta a defesa Do Flamengo Passa de bola ainda do Grêmio Arremesso lateral já cobrado Johnny Protege Protege, domina Levanta a cabeça e sai jogando Altram Girou Levou a melhor Olha o Grêmio Vai pintar o primeiro Tá na rede Gol Do Grêmio Johnny Camisa 10 Abre O placar aqui na Arena 8 Agora tá lá 1 Para o Grêmio Johnny Camisa 10 0 Flamengo Vai trocando Passa do time do Flamengo Olha o Lima Antecipou Boa bola Para o Johnny Devolveu para o Lima Dá para finalizar Ele brincou Bateu cruzado Quase Quase Era o segundo gol do Grêmio Vai trocando Passa esse O Grêmio Imperador Altram Ele segura Olha o fofão A bola ficou tranquilo Olha o Flamengo chegando Cruzamento Passa de bola do Grêmio Que vence por 1x0 O gol do Johnny Bola passou por todo mundo Vai pintar o empate Quase 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 deixa tudo igual O Grandelão Hudson Tem bola na área Quem é que sobe Antecipou de cabeça Errou o alvo Permanece 1x0 Para o Grêmio Lima Está jogando o time do Flamengo De goleiro para goleiro Lima Olha o Flamengo Marcação Lima Chegou firme Sem falta Armesa lateral É do Mengão Recomeça com o fofão Ele bateu Para o gol de longe A bola pegou No rosto do Imperador Já é uma entrada dura Uma entrada dura O jogador do Grêmio Acabou errando O tempo da bola E acertou O jogador do Flamengo Que vai sentindo bastante Preocupado O goleirão do Grêmio Concentrado E preocupado O goleiro do Grêmio Bateu direto Uma bomba Acabou Errando o alvo Permanece um Para o Grêmio Zero Flamengo Mais um corte Defensiva do Grêmio Vem bola na área Quem é que sobe? Bateu para o gol? Para levar aqui o bombeiro Ateu para fora Não Não Você acompanhando tudo ao vivo No canal Casa de Type Sport Você vai acompanhando a vitória parcial Do Grêmio Gol do Johnny Camisa 10 Olha o Flamengo Quem sabe agora vai para o empate Tirou na linha Quase O Flamengo Flamengo deixa tudo igual Aqui na Arena 8 Olha o Flamengo Olha o Fofão Bola acabou saindo Arremesso lateral É para o time do Grêmio Fofão ficou ali na bronca Foi lá no segundo andar Afastou a defensiva Hudson Passa errado Arremesso lateral é do Grêmio Passa de bola da equipe do Grêmio Autor do gol Johnny Na cobrança Ele aciona o Imperador Prefere tocar no Altran Ainda Altran No meio de dois Fica sem a opção Recomeça Está na fogueira Chegou o Fofão Fazendo o corte sem falta Luan Último toque do jogador do Flamengo Arremesso lateral para a equipe do Grêmio Já cobrada Luan Fica sem a opção Hudson na marcação Antecipa Acabou dando o azar Que a bola pegou na mão Do Hudson Cobrou rapidinho a equipe do Grêmio Luan Johnny Pegou o Flamengo Foi empurrado o Hudson O árbitro entendeu como um toque normal de jogo Posse de bola do Grêmio Johnny Está bem na partida O camisadeiro do Grêmio Foi para a jogada individual Acabou sendo desarmado Fofão Chute fraquinho Tranquilo a defesa O goleiro do Grêmio Que valoriza a posse de bola Olha o Grêmio chegando Chute perigoso Mais uma vez com o Johnny Permanece 1x0 no placar Fofão Está bem o Flamengo Mais uma vez é desarmado Para ninguém O bola vai saindo Putz Toca mais atrás Posso de bola É da equipe do Grêmio Está jogando a equipe do Grêmio Passe curtinha Real recupera Posso de bola A equipe do Flamengo Perde por 1x0 Que é isso Jogada individual Bonita Deixou na saudade De pé em pé Chega o Flamengo Mais uma vez Olha o Altrano Pé de ferro Levou a melhor Fofão Bateu para o gol de longe Estava livre lá na frente O Hudson Bola saiu Só jogando o Grêmio Recomeça o Altrano Pedalou O Jingu Foi desarmado Acabou o campo Para ele Posto de bola Do Grêmio Arremesso lateral Sem pressa nenhuma Vai chegando O Camisa 11 O Lucas Jogando com o goleirão Do Grêmio Lucas Foi para o chão Queria faltar O árbitro De acumulando Esse normal E agora o árbitro Acabou marcando falta Para a equipe do Flamengo Preocupado o goleirão Do Grêmio 1x0 o placar Você que acompanha Desde o começo Esse é o quinto jogo Da noite Mais uma rodada Do Brasileirão Foto 7 Aqui direto Da Arena A8 Toda segunda-feira Você já sabe Tem transmissão ao vivo No canal Casa de Type Sport Então aproveita Se inscreve no canal Dá o seu like Para toda segunda-feira Curtir a melhor competição Do Foto 7 Do estádio do Sergipe O Brasileirão Foto 7 O jogador do Grêmio Levou a pior Na sequência da jogada Precisa receber Atendimento Fofão vai lá Faz uma massagem Meia esquisita Bola volta a rolar O Grêmio permanece vencendo Por 1x0 Altran A faixa defensiva É do Flamengo Johnny Boa bola Para o Altran Limpou Bateu Tá na rede Gol do Grêmio O Altran Camisa 7 Muita frieza Ele dominou Fez o corte E finalizou Para ampliar o marcador Agora está lá 2 Para o Grêmio Zero para o Flamengo Zero para o Flamengo Que estava até bem Na partida Fofão Johnny Tentou o passe Para o Altran Foi desarmado Acabou saindo Cobrou rapidinho Com o Johnny Foi para o chão Queria a falta O árbitro Deu acumulança normal Olha o Flamengo Outro sombado Tem o problema A bola explodiu Em cima do Lima Despachou Para frente Fofão Bola volta Com o Lucas Luquinha Altran Altran girou Mesmo no chão Ele vai lutando Vai brigando Ainda Lucas O jogo fica Um pés de guia Tremendo no meio de campo Aí já não vale mais nada Jogo paralisado Fofão Bateu para o gol Marques Tranquila a defesa Do goleiro do Grêmio Antecipou Sem falta O Flamengo Vem para cima Bateu para o gol De longe Bateu para fora Segue vencendo 2x0 O Grêmio Imperador Flamengo vai tentando Finalizações De tudo que é lugar Bate para o gol De tudo que é jeito Último toque Foi do jogador Do Flamengo Possa de bola É do Grêmio Que permanece vencendo Por 2x0 No placar Primeiro gol do Johnny Segundo do Altran Você curtindo ao vivo Último jogo Dessa rodada Imperador de cabeça Tentou A finalização Só jogando O Flamengo Passos perigosos Conseguiu o desarme O Lima Último toque Foi do jogador Do Flamengo Fez a cobrança O Lima Último toque Do Diogo Arremesso lateral Já cobrado Lima Está jogando O Flamengo Vai perdendo Por 2x0 Tem que assadar Essa troca de passes Pé de bola Hudson Último toque Foi do jogador Do Grêmio Possa de bola É do Flamengo Vai chover Na área Na cobrança Diogo Vai jogar na bagunça Foi lá no segundo andar O goleirão do Grêmio O Grêmio ficou com o Anderson Jogando rápido Com o Johnny Não é Johnny Gatou a quinta marcha São 3 contra 2 Ele bateu Cruzado Acabou errando o alvo Permanece 2x0 Para o time do Grêmio Fofão Ficou no Diogo Tem toda a evolução Para o Fofão Arremesso lateral Do Flamengo Bola passou por todo mundo Vai valorizando a posse de bola Aqui para o Grêmio Fofão Chegou o Lima Fazendo desarme Se esforça O Hudson fica com ela Ele jogou na bagunça Foi lá no segundo andar O goleirão do Grêmio E ficou com ela Tem pressa o Flamengo Vai tentando A ligação direta Bola bateu na parte superior da arena Aposta de bola do Grêmio Fofão Olha o Fofão Tocou mais atrás Mas bateu para o gol Boa defesa Do goleiro do Grêmio Johnny Chegou fazendo desarme Último toque do jogador do Flamengo Posta de bola do Grêmio Johnny Tocou mais atrás Lima Imperador Fofão não conseguiu evitar a acelera da bola O árbitro marcou A remessada era para o Grêmio A bola pegou no braço do Lima Passa de bola do Flamengo Que comete a sua Quarta falta Luquinhas Imperador Lima Aí acabou evitando a acelera da bola Mas deu um presente para a equipe do Flamengo Vem jogando De pé em pé Foi lá no segundo andar Fez a defesa do arqueiro do Grêmio Fofão Diogo de cabeça tentou A finalização E o Grêmio comete a sua quinta falta Próximo é a churralte Para o time do Flamengo Está estourada a quantidade de faltas do Grêmio Que vence por 2 a 0 Imperador Fez a parede Se esforça o Luquinhas evita a saída Arremesso lateral para a equipe do Grêmio Está cobrado Passa de bola novamente é do Flamengo Tem pressa o Fofão para a cobrança Olha o Hudson Briga, luta Desarmado Flamengo vai pressionando Vai tentando pelo menos um gol Nesse primeiro tempo Olha o Hudson Estava livre de frente Para o gol Acabou errando a cabeçada Os árbitros Segundo tempo de jogo Vamos para os 25 minutos finais Dessa rodada do Brasileirão Futset Grêmio e Flamengo para você O Grêmio vai vencendo por 2 a 0 Você que chegou agora Primeiro gol marcado pelo Dion Segundo gol marcado Pelo Altran Diogo Bola acabou saindo Posta de bola do Grêmio Johnny Django Bonito Passou pelo primeiro Foi muito Fominha Não finalizou e nem tocou Diogo Não conseguiu dominar Não conseguiu dominar O Hudson Arremesso Lateral já cobrado Posta de bola do Grêmio Vai jogar na área Vai jogar na área O Johnny Altran Foi pro chão com falta Chegou atrasado Fofão Falta perigosa Para a equipe do Grêmio Vai ajeitando Com carinho Tomar distância O Johnny Vai tentar direto Jogar na ensaiada Tentou o cruzamento Bola bateu no Diogo Vai jogar na área Foi lá o goleirão do Flamengo Ficou com ela Bateu pro gol Lucas Chute não sabe como ele queria Fraquinho Tranquilo A defesa do goleiro do Flamengo Lima Desarmado Olha o Fofão Girou bonito Volta o Lima Recupera Ainda Lima Na força Na vontade Bateu pro gol Na vontade Na raça Quase Quase um golaço do Lima Mas vem o Flamengo Não se entrega Bateu pro gol Acabou escondendo na defensiva do Grêmio Mas o Flamengo Teve a chance De frente Pro Grêmio Acabou errando o alvo Muito forte Não pode perder gol Como esse Perde por 2x0 O Flamengo Tá jogando O Grêmio No seu campo defensivo Mais um arremesso Mas o Fofão Tem pressa Recomeça com o goleirão Do Flamengo Lima Aciona o Johnny Passa errado do Johnny Forçou demais Volta a bola Pra equipe do Flamengo Diogo Fofão Vai trocando passes Do time do Flamengo Tentando encontrar espaços A defensiva Do Grêmio Outra Afasta o Lima Do jeito que dá Fofão Tentou completar Aí mais um Passa errado Arremesso lateral Pra equipe do Grêmio Tem pressa Vai perdendo Por 2x0 Chegou O Lucas Fez o desarme Bateu pro gol Bateu pra fora Sai jogando o gol Lucas Ih Deu um presente Pro Hudson Bateu pro gol Bateu pra fora Lucas Bateu pra frente Diogo Bola volta Volta Ele é forte Foi pro chão Com falta Falta pra cartão Vai receber Cartão Bem aplicado Tomar distância O Johnny Três homens Na barreira Ele acabou deixando Jogar na ensanhada Bateu direto Quase Quase O terceiro Do Grêmio Falta perigosa Fofão Acabou não Dominando legal Falta pra equipe do Flamengo Falta em cima do Fofão Preocupado Preocupado goleirão Do Grêmio Autorizou a bitragem Dois homens na barreira Ele bateu pro gol Muito forte Vai vencendo 2 a 0 O time do Grêmio Primeiro foi do Johnny Segundo do Altran Esse que tá com a bola Faz uma graça Se você perder aí complica Lua Bateu pro gol Bola bateu na parte superior Da arena Posto de bola E a marca pênalti Penalidade máxima Pra equipe Do Flamengo O árbitro Não houve Dúvidas E assinalou infração Muita reclamação Dos jogadores do Grêmio Mas fiquei com a sensação Que realmente houve Toma distância o Hudson Pra botar o Flamengo no jogo Quem sabe agora Toma distância Dá paradinha Bateu Pra fora Bateu pra fora O Hudson Hoje não é dia do Flamengo Teve a chance De ir pro jogo Diminuiu o marcador Acabou errando o alvo Permanece 2 a 0 No placar A versão Lateral já cobrado Altran Já é isso Foi pro jogador individual Pra lá Pra cá Dessa vez foi A equipe do Grêmio Que queria pênalti O árbitro Tendeu como lance normal Bateu pro gol Bateu pro gol Bateu de longe pro gol A bola A bola acabou saindo Arremessou Para a equipe do Flamengo Bateu Bateu mais uma A bola acabou escondida Em cima do camisão De o Lucas Arremessou terá pra equipe do Flamengo Peça o Flamengo Fofão Diogo Quem sabe agora Não entra Vai pintar pra fora Mais uma chance Teve o Hudson Ele não acerta o alvo Olha o Imperador Domina Acabou Tendo um passo muito forte Bom desarme do Lucas Sem falta Lima Altran Lima Lima Imperador Protege Acabou se chocando Com a parede Altran 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 Altra do segundo gol do Grêmio É habilidoso, ele segura a bola Prende, toca no lima Flamengo não se entrega Afasta a defesa do Grêmio com o Lucas A bola bateu na parte superior da arena Arremesso lateral é para a equipe do Flamengo Já cobrado, tem pressa Vai jogar na bagunça, quem é que sobe? Afasta mais uma A defesa do Grêmio, vai fechando a casinha Vence por 2x0 Precisa dos 3 pontos Pede o Fofão A bola, ele prefere recomeçar com o goleiro do Flamengo Um passe muito forte, ele se esforçou Mas não conseguiu evitar a cena da bola Imperador, cobrou rapidinho Fofão voltou, olha o gol para fora Na verdade bateu no travessão e voltou Ficou a sensação que tinha batido na parede Um tirambaço E o goleiro Paulo estava fora do gol Lance muito rápido Posto de bola do Flamengo Mestre Fofão Segura, cadencia Fica sem opção, toca de lado Evita a cedera da bola O Flamengo não se entrega Olha quem é essa Altran Prende bola, segura Gira Foi para o chão Foi Fominho o Altran Olha o Flamengo Na vontade, na raça Chegou o Lima Posto de bola da equipe do Grêmio Chegou atrasado Está jogando o Grêmio Olha o Flamengo Bricou Ele não tocou Não finalizou Acabou sendo desarmado Passa muito forte Armei soltaré Para a equipe do Flamengo Imperador lutou O último toque foi dele Armei soltaré Para a equipe do Flamengo Sem pressa nenhuma Vai chegando Para a equipe do Grêmio Que vence o Flamengo Por 2 a 0 Altran Ainda Altran Tocou a quinta marca Tocou para o Imperador Vai pintar mais um Está na rede Gol do Grêmio Imperador Grandalhão Artilheiro Não perdoa Não perdoa depois de uma bela jogada do Altran Um passe açucarado Deixou o Imperador na cara do gol 3 Para o Grêmio 0 Para o Flamengo Uma bela partida do Altran Destaque do jogo Na noite de hoje Lima Fez o corte Altran Devolve para o Lima Vai trocando passe A equipe do Grêmio Chegou O Valério Paulo Pistola Esbravejando Com a sua defesa Olha o Flamengo Quem sabe agora Não entra Essa bola não entra Vai defendendo Está pegando muito Vai pintar agora Está na rede Gol do Flamengo Hudson Quem sabe Para voltar para o jogo 3 Para o Grêmio 1 Para o Flamengo Gol do Hudson Hudson que já perdeu o pênalti Já perdeu o gol na cara Dessa vez Não errou o alvo Marcou o primeiro Para o Flamengo Fofão Tem jogo 3 a 1 É o placar Escanteio para a equipe Para o Flamengo Vai valorizando a posse de bola A equipe Do Grêmio Sem opção O goleiro aciona o Lima Ele bateu para frente Do jeito que deu Bola sobra para o goleiro Paulo Fofão Girou Para lá Para lá Para cá Vem buscar a bola O Flamengo bateu para o gol Bateu para fora Lucas Chegou com a força desproporcional Falta para o Grêmio Falta para a equipe do Grêmio Não tem pressa nenhuma Para a cobrança Vence por 3 a 1 Olha o outro Vacilou Hudson Pegou muito Mal na bola Hudson 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 que vai De herói a vilão O tempo todo Ele que fez o gol Mas já perdeu em 5 Hudson Da equipe Do Flamengo Vai de herói a vilão No jogo de hoje O Lima disputou Posta de bola do Flamengo Fez o corte do Luan Agora contra-ataque Passou pelo primeiro Lucas Tocou no Johnny Segurou demais Poderia ter Devolvido a bola Ainda Johnny Arremesso lateral Para a equipe do Grêmio Mais uma bela defesa Do Paulo Passo de bola do Grêmio Já campeonato pelo Johnny Altran Fez a fita É habilidoso Devolveu no Johnny Vai pintar mais um Quem sabe agora Para fora Esse é o Brasileirão Footset Você acompanhando Colocando a casa de Type Sport Vai pintar mais um Tá na rede Gol Do Flamengo De novo ele Hudson Camisa 5 Já poderia Tá tudo igual Aqui na Arena 8 3x2 É o placar 3 Para o Grêmio 2x2 Para o Flamengo E tem jogo Quase Quase Pinta um empate Aqui na Arena 8 Restando 4 minutos Tem muito jogo Um gol é a vantagem Do Grêmio Fofão De pé em pé Vai trocando Passos do Flamengo Olha o Fofão Se esforça Bola sobra Para o Outra Não pede ferro Levar o melhor jogador Do Grêmio Mas o último toque Foi do Flamengo Arremesso lateral Já cobrado Outra Bola fica limpa Para o goleirão Paulo do Flamengo Fofão Passe muito forte Arremesso lateral Para o Grêmio Restando 3 minutos Para o término do jogo O jogo fica quente No finalzinho Parecia que a parada Já estava resolvida Para o Grêmio Flamengo Voltou para o jogo Flamengo que já perdeu O pênalti Já teve chance Claríssima De gol Vai perdendo Por 3 a 2 O Grêmio Se assusta Se defende Protege Despaixa para frente Já está andando o Johnny A bola sobra Para o goleirão do Flamengo Tem pressa Fofão Fez a fita Bricou Olha o Flamengo chegando Bateu para o gol Bola explodiu Bola explodiu na defensiva Do Grêmio O passo de bola É do Flamengo De cabeça Ele tentou Foi em gol Muito forte Finalzinho de jogo O braço É do Flamengo Já tivemos a vitória Do Corinthians A vitória do Ceará Agora vamos curtindo A vitória parcial Do Grêmio Bateu a cabeça Restando 1 minuto e 40 Para o terno do jogo Finalzinho do jogo quente Aqui na Arena 8 3 Para o Grêmio 2 para o Flamengo Vai jogar na bagunça Preocupado o goleirão do Grêmio Vem bola na área Fez o corte Olha o Tram Posto de bola É do Flamengo Não conseguiu o domínio A bola passou por ele Arremesso para a equipe do Grêmio Olha o Tram Mais um arremesso anterior Para o Grêmio Restando 1 minuto A última volta do ponteiro Aqui na Arena 8 3 para o Grêmio 2 para o Flamengo A vantagem de um gol O Flamengo não se entrega Olha o contra-ataque do Grêmio Não marcou falta O árbitro Para definir E a entrada dura Do Fofão Recebeu o cartãozinho Quando estoura a quantidade de faltas Da equipe do Flamengo Finalzinho de jogo Se acompanhando Ao vivo Pode ser o último lance Do jogo Consegue A vitória A equipe do Grêmio Depois dessa cobrança O árbitro pode até encerrar a partida Olha o Johnny Bateu para o gol Quando apita o árbitro Final de jogo Vitória A equipe do Grêmio 3x2 ao placar Ficamos por aqui A equipe do Grêmio